Oh, pede agora, Jesus te chama, eu quero te salvar Oh, pede agora, Jesus te chama, eu quero te salvar O mundo vai de mal a pior, a pessoa não tem amor O mundo vai de mal a pior, a pessoa não tem amor O mundo está perdido no teu caminho 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 A notícia do jornal, a vasta oração A notícia do jornal, a vasta oração A notícia do jornal, a vasta oração Jesus está voltando A vasta oração, a vasta oração A vasta oração, a vasta oração Jesus está voltando Naquele tempo, Jesus nasceu, naquele tempo ele morreu Oh, pede agora, Jesus te chama, ele quer te salvar Oh, pede agora, Jesus te chama, ele quer te salvar Oh, pede agora, Jesus te chama, ele quer te salvar Oh, pede agora, Jesus te chama, ele quer te salvar O mundo está perdido no céu, sabe? 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 A notícia me chama, abra os corações A notícia me chama, abra os corações A notícia me chama, abra os corações Jesus me chama, abra os corações A notícia me chama, abra os corações A notícia me chama, abra os corações A notícia me chama, abra os corações Jesus me chama, abra os corações Jesus me chama, abra os corações Jesus está voltando Jesus está voltando